Plus Fica de canto like to my mother Tempo fechou e eu ligo puter Tem um monte lambolotado de bunda Sobe que fui te fazendo whisker Eu foda essa puta e foda sem drama Cada lá vem sem pisa que engana Bitch, bitch, brinquedo tá vindo do sul Vai conhecer a pica africana E eu passei lá e chama de rei Pode pedir que eu logo paquinha Chama sua amiga e eu sei que ela é gru Que eu tô com placas, sou Randy Banks Olha pra mim, olha com o rei Tô com a Cléo lá na minha DM Mina da Globo tá na minha DM Puta tão c**** na minha DM Se tiver de nada cê bem vengue Tiver de a vida mano pode sair Toma de pra deixar nenhuma queen Toma de pra deixar nenhuma queen Agora cês pode falar que eu roubei Pode falar que eu roubei Bitch, cê tenta mano for de car game Pumpe tags na chaîne não tem quem Bitch, não ousa tocar na D.O Se esse like tamo na rave Toma chapão, é onde tu bó Pumpe tags na chaîne não tem quem Bitch, não ousa tocar na D.O Se esse like tamo na rave Toma chapão, é onde tu bó Pumpe, onde tu bó Pumpe, onde tu bó Pumpe, onde tu bó Pumpe, onde tu bó Bitch, clip do Rich the Freak Já falei, fizemos dez clipes e cinco minutos Tchau Tchau Tchau